Se o colorido, o ritmo e a harmonia da escola atraem a atenção de milhões de pessoas, o pequeno pássaro, apesar de ter os mesmos adjetivos, longe da avenida não garante audiência. Em algumas regiões, quase desapareceu sem que ninguém percebesse. Monte Verde, Sul de Minas. Esse lugar na Serra da Mantiqueira ganhou um aspecto europeu. A mata nativa devastada deu lugar a florestas de eucaliptos e pinos, árvores de outros países que, apesar de bonitas, servem pouco para os pássaros brasileiros. As serras sempre foram um habitat natural para os beija-flores, mas esse tipo de vegetação aqui na região de Monte Verde se transformou num deserto de flores produtoras de néctar. E os beija-flores só não desapareceram dessas montanhas porque há 16 anos foi criado aqui uma espécie de oásis para eles. Dá só uma olhada. O oásis funciona nesta casa onde vivem André e Cristina Wagner, donos de um hotel fazenda. André conta que começou a alimentar artificialmente os beija-flores como uma brincadeira, que hoje se tornou uma responsabilidade. A responsabilidade é tão grande que se um dia eu for querer me desfazer do hotel, vender alguma coisa aqui, eu tenho que deixar em documento para que a coisa continue. Hoje você não pode parar mais de alimentar esses beija-flores? Não, não dá mais, porque eles são dependentes dessa alimentação. E nesse pedaço dessa serra aqui não tem mais flores, é por causa da monocultura. Se você parar de alimentar? Aí eles morrem. Aqui os beija-flores são tratados com o carinho de mãe. Dona Inês é quem cuida de alimentar os bichinhos. Dá muito trabalho cuidar dos beija-flores? Não, não dá, porque eles são como se fossem meus filhos, né? Isso aí é como se fosse a mamadeira dos filhos da senhora? É como se fosse a mamadeira deles, né? E há quantos anos ela está fazendo isso? Há 16 anos. Não enjoou? Ah, não. Não, porque eu adoro eles. O dia que eu tiro folga, sinto maior falta deles. Os milhares de beija-flores que vivem ao redor da casa consomem por mês 180 quilos de açúcar. Uma despesa e tanto. Cristina, compensa toda essa despesa, todo esse trabalho com os beija-flores? Olha se não compensa, não é? É uma coisa tão maravilhosa. É a presença, assim, dessa perfeição o tempo todo, não é? Esvoaçante, colorida. Não acendo menos da natureza para nós o dia inteiro. Não tem preço que pague? Não. O beija-flor daqui fica íntimo de qualquer um. Basta um pouco de água com açúcar e uma flor de plástico na boca para uma experiência e tanto. Alguns são até abusados. Mas isso é natural num lugar onde o beija-flor recebe tratamento cinco estrelas, com direito a banho de esguicho com hora marcada. Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa Me der um beijo e partir Aqui em Cássia dos Coqueiros, interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, é assim mesmo, igualzinho à letra da música. Os beija-flores entram nas casas sem bater na porta. E não é para menos. Os moradores da cidade adotaram os bichinhos, que aqui são mais mansos que em qualquer outro lugar. Na casa de Dona Lourdes, os beija-flores não fazem cerimônia e vão logo ao que interessa. Esse balança-rabo-branco não consegue se alimentar por causa do briguento tesouro. Mas ele dá um jeito e pede para comer na mão de Dona Lourdes. É, ele quer segurança, ele quer proteção. Como é que ele chama? Cajadinho. Cajadinho. Eles também conquistaram o coração de Dona Rosa. Há quatro anos, ela começou a atrair os beija-flores e se tornou íntima dos bichinhos. Pela manhã, antes mesmo de fazer o café, prepara as garrafinhas com água e açúcar. E vai logo chamando os comilões, que aqui ganharam nomes. Neguinho. Vem aqui. Vem, Neguinho. Neguinho. Um beija-flor-tesoura é o preferido e o mais ciumento. Não deixa nenhum outro se aproximar de Dona Rosa. Quando não está na mão dela, descansa no seu local predileto, a cozinha. Ao lado, no forro, um outro fez um ninho ano passado e criou dois filhotes. Dona Rosa não tira o ninho daqui, na esperança de que ele volte nessa primavera. Vem, dá o pé, sim. Dá o pé, sim. Aí. Como é que a senhora fez para esse beija-flor ficar assim, mansinho? Chamando ele, conversando com ele. Esse é o preferido da senhora? Esse é o meu preferido. O que a senhora sente por ele? Muito amor, muito carinho e muita dedicação com eles. Isso aqui é uma coisa da natureza que vale a pena. Eu acredito que eles me entendem. E a senhora também entende isso. Porque eu falo com eles e eu entendo eles também. Eu tenho. Serra do Mar, Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Nesta faixa de Mata Atlântica, o zoologo Ivan Sazima e a botânica Marli Sazima, casados há 24 anos, estudam um casamento perfeito muito mais antigo. O das flores e beija-flores. Uma relação de dependência. Tanto que, em alguns casos, um não sobrevive sem o outro. Na Serra do Mar, existem cerca de 500 espécies de flores diferentes. E pelo menos 15% delas só se reproduzem quando são visitadas por beija-flores. É o caso de muitas bromélias e também helicôneas, como essa aqui, mais conhecida como banana do mato. Com uma micro seringa, os pesquisadores medem a concentração de açúcar no néctar da flor. Nesta época do ano, final de inverno, a banana do mato garante a sobrevivência do ranfodon nevius, o popular besourão, um dos maiores beija-flores do Brasil. Do ponto de vista prático, nós podemos supor que essa planta tenha algum composto químico de importante ação farmacológica. E no momento em que o beija-flor não visitar e polinizar, nós podemos perder a planta e juntamente o composto que ainda não conhecemos, que pode fornecer um remédio para uma doença no futuro, nós temos muito pouco conhecimento de plantas em geral. Na mata, o beija-flor só tem óleos para as flores, que usam a cor para seduzir o pássaro. As flores atraem, ou vamos dizer assim, seduzem os beija-flores basicamente pelo colorido que elas apresentam. Entre uma flor e outra, sobra sempre um tempinho para se refrescar. Na mata de Santa Genebra, em Campinas, longe das casas e dos esguichos, o beija-flor verde tem uma piscina particular, ou melhor, um pequeno riacho onde dá um show de mergulhos. Fazenda Lagoa Santa Monte Belo, Minas Gerais. Nas matas que cobrem essas montanhas, pesquisadores do Instituto Sumineiro de Estudos e Conservação da Natureza identificaram 18 espécies de beija-flores. Mas nesse inverno, com dois meses sem chuva, as flores praticamente desapareceram. Esta elitrina, a mulungum, típica do cerrado, garante alimentação para quatro espécies, funcionando como um posto de gasolina, disputado pelo tesoura, o rabo branco, o beija-flor verde e o de bico grande. Música 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 Música